Saiba o que aconteceu com Guilherme Vieira, o ator que fez o filho de Francisca em O Cravo e a Rosa, o menino Tonico. O ator Guilherme Vieira interpretou Tonico de Chocolate com Pimenta como filho de Ana Francisca, papel de Mariana Ximenez, e fez um tremendo sucesso na época. Agora, quase 20 anos após a trama ser exibida pela primeira vez, veja como ele está hoje. Atualmente, o eterno Tonico de Chocolate com Pimenta tem 29 anos e trabalha como executivo em uma das maiores feiras de games da América Latina. Guilherme Vieira também é dublador de um personagem do jogo Hide and Shalter. O rapaz mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Guilherme Vieira está longe das produções televisivas desde o ano de 2010. Além de Chocolate com Pimenta, ele também participou da TV Globinho, Vila Madalena, em 1999, O Beijo do Vampiro, em 2002, América, no ano de 2005, A Lua Me Disse, também no ano de 2005, O Profeta, em 2006, e Cama de Gato, em 2009. Além do filme Xuxa e os Duendes, no ano de 2002. Em entrevista, em junho do ano de 2020, o ex-ator disse que não pensa mais em retomar a carreira de ator. No momento, não penso mais nessa possibilidade. Depois que entrei na fase adulta, acabei focando em outros projetos. O meio artístico é muito legal, mas existem os prós e contras. Voltar a atuar é uma ideia que não passa na minha cabeça. Guilherme disse que pretendia ter se casado no ano de 2021, mas devido à pandemia, teve que adiar esse projeto. Ele afirmou ter dois filhos de quatro patas. Ele e sua noiva Daiane estão juntos há 13 anos. É um amor de colégio, que segundo ele, carrega para a vida toda. Na novela de Valsir Carrasco, Tonico era filho de Ana Francisca com Danilo Murilo Benício. O rapaz conta que tinha uma boa relação com a atriz, que era uma mãezona para ele. Todo o carisma que ela apresenta ter nas telinhas é real. Ela era animada e brincava com todo mundo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri